Oi gente, tudo bom? Eu vim fazer minha maquiagem normal Eu ao contrário do que todas as mães que eu sigo no YouTube Eu vou fazer minha maquiagem tipo quase meio dia Eu acordo, o máximo que eu faço é pôr minha lente Eu ponho minha lente, às vezes eu passo meu creminho Hoje eu não passei meu creminho, esqueci Mas geralmente eu passo um creminho, basiquinho Esse aqui que eu tô passando agora Mas eu não tenho nenhum preferido Eu achei esse aqui muito oleoso Eu comprei natural, porque eu gosto só de coisa natural E ele é um mix de óleos essenciais Se chama manteiga pro rosto Eu gosto de coisa oleosa, eu gosto de olhinhos pro rosto Eu sou super dessa, acho que até tem uns vídeos falando sobre isso Mas esse eu achei que deixou um pouco oleoso demais Porque tem alguns olhinhos que você passa Fica oleoso só naquela hora E a pele, né, ela pega tudo Alguns minutos já não tem mais nada O que é ótimo esses olhinhos, sabe? Vários olhinhos assim Mas esse especificadamente, essa mistura Não é assim É uma mistura de óleos Eu comprei no Amazon Então por isso, mas uso, sabe? Uso porque é orgânico Eu sei que faz bem É uma mistura de óleos Ó, mas não tem quase nada Mas usei tudo Olha lá Acabou praticamente É que eu usei muito no inverno No inverno a minha pele seca de um jeito assim Absurdo Então eu usei Mas mesmo assim eu não comprei ele de novo Nem pro inverno, sabe? Eu quero Eu gosto de uns olhos que a pele, sabe? Coiseia melhor Entende? Aí eu achei que tinha outra luz aqui na pele Enfim Mas o que eu ia dizendo é Então eu passo no máximo um caminho, né? Um olhinho E daí vou fazer minhas coisas Depois Lá perto do meio-dia, sabe? Entre 11 e meia A não ser que eu vá sair, né? Igual não é o caso agora Eu não ando saindo Então lá perto do meio-dia Que eu vou fazer Que eu vou me trocar direito Vou fazer tudo Mas se eu tenho, tipo assim Que levar as crianças no colégio Ou alguma coisa Aí eu me arrumo antes Entendeu? Senão não Esse aqui é um Corretivo Que eu tenho desde a época Que eu vim do Brasil, gente Faz quase dois anos Da Tracta Eu sempre gostei dos Corretivos da Tracta Sempre testei outros Nunca consegui achar Mas igual agora Eu vou ser obrigada a achar, né? Que uma hora esse aqui vai terminar E eu vou ser obrigada a achar um aqui E acho que não tem Tracta aqui Ou menos acho, né? Não sei Mas enfim, gente Eu passo corretivo Na minha olheira Eu tenho muita olheira Como vocês sabem E essa minha olheira Eu tenho olheira De, sabe? De nascença Assim Mas ela piora Se caso eu não dormi direito Deixa eu passar um pouquinho mais Porque eu Errei a mão ali Na hora de tirar Enfim Então eu tenho de nascença Mas ela piora Ou melhora Conforme o meu descanso, né? Gente, eu queria falar uma coisa pra vocês Eu tô com um vídeo Já editado Do aniversário do Thomas Do Fortnite Mas eu tô buscando coragem Pra 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 Colocar pra vocês verem Pra subir no canal Porque Eu tô buscando coragem Porque parece que eu E no vídeo Parece que eu fui atropelada Por um caminhão E foi muito cansativo Assim, sabe? Porque eu não tive ajuda Geralmente o Paulo Me ajuda bastante, sabe? Faz a janta Dos dias Assim Pré-festas Assim Ele geralmente faz as jantas Ele Dá banho nas meninas Ele faz um monte de coisa Que me ajuda bastante Mas Nesse dia Especificadamente Ele tava com muito trabalho Muito trabalho Então assim Ficou tudo pra mim Entendeu? Tudo mesmo Assim Então eu fiz Porque eu gosto de fazer Bolos, doces Gosto de fazer várias coisas Não me importa em comprar Às vezes eu compro Às vezes não Mas enfim Dessa vez eu quis fazer Eu devia ter comprado Pelo menos um bolo, sabe? Até porque o bolo derreteu Então Poderia ter comprado Talvez Sabe? Mas enfim Tinha decidido fazer Aí comecei a fazer É Mas só sei Que no dia Da festa Ah, isso aqui é um Sombra Três sombras Na verdade Eu uso praticamente Só essa Porque eu uso Pra arrumar o meu Aqui, né? Minha sobrancelha E uso aqui Vocês viram que Eu só pus até agora Corretivo, né? Deixa eu fechar aqui Porque se os meus Filhos passarem Eles com certeza Estão sem camiseta E daí não vão gostar De aparecer meu vídeo Sem camiseta Então eu passo Eu uso isso aqui Que é marronzinho E passo na minha Sobrancelha E um pouquinho Aqui, ó Vocês viram que Até agora Eu só passei Corretivo, né? Eu não gosto de base Não gosto de nada disso Não passo Eu sou muito assim Chata Pra produtos químicos Então tipo Quanto menos Coisa assim De maquiagem Eu passo Pra mim melhor, sabe? Então base Não tá na minha lista Do dia a dia Talvez Não sei Pra sair É que eu não ando saindo muito Sabe? Com essa quarentena, né? Mas eu quero As coisas abrindo Vamos ver Como é que as coisas Vão andando, né? Alguns estados abriram Mas já fechou de novo Aqui tá tranquilo, sabe? Aqui o Connect Cut É Então alguns estados Tá abrindo Alguns tá fechando Mas vamos ver E Deixa eu falar Deixa eu fazer aqui Tô concentrada Então Mas daí parece que Esse vídeo Do Fortnite Eu tô Muito acabada Muito acabada Porque eu falei Parece que eu Fui atropelada Por um caminhão E Nossa Que Essa Esse pincel Tá bom E Tá me dando até vergonha Sabe? De mostrar o vídeo Mas eu vou Vou mostrar Porque é Fortnite Eu sei que a galera Que a galera quer ver E tal Igual Foi super simples Tá? Porque ele tem 13 anos Na verdade O meu marido até falou Ai, você tem certeza Você quer fazer tema? Porque ele não Sabe? Ele não gosta mais Não gosta de ser tratado Assim com criança E tal Eu falei Não, mas eu faço Um tema Que não Fique tão Né? Criança Tão Né? Ficou um pouquinho Só Mas não tanto Eu achei E eu falei Pô, o tema é sempre gostoso Até pra adulto O tema é legal Sabe? Ah, então Eu uso esse aqui, ó Que é um pouquinho mais brilhoso Pra dar uma Eu passo aqui Posso aqui Eu passo aqui Posso aqui Às vezes Eu passo um pozinho Pra diminuir a Ó Esse pozinho aqui Geralmente Na minha testa Porque minha testa Brilha Ó Pode ver Minha testa brilha Então Geralmente Aqui E aqui Entendeu? Esse pozinho Ele é super Ele é talco Tipo Ele não tem nem Ele é pó translúcido mesmo Ele não tem nem Direito cor Sabe? E ele tem bem pouco Assim Ingredientes Eu olho muitos ingredientes Sabe? Que eu não gosto De muito ingrediente forte E tal E por último Eu passo isso aqui Isso aqui eu comprei No Amazon Acho que eu já mostrei Pra vocês Em vários vídeos Eu comprei no Amazon Ele é um Ó Ai Pou o contrário Aqui Ó Eu comprei no Amazon Ele é um Lip Balm Ele é totalmente natural Ele só tem óleo Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês Olha Ele é super Olha como ele é bem vermelho Assim Né? E ele tem óleo Óleo de amêndoa Óleo Cera de abelha Óleo de... Oi? Coco Jojoba Já vou Meu Que chips? Da onde? Chips Chips? Não vou tentar Chips Chips Vou fazer um... Vou fazer um... Vou fazer um... Um lanchinho pra vocês Não, não Óleo de jojoba Pimenta Laranja Ah, e o que dá a coloração dele É que ele é... Ele tem um óleo de raiz de beterraba Ah, não quero lanche Não quer lanche? Não É ruim de pegar ele com a minha unha grande, sabe? Ó, mas ele é bem... E daí eu passo De blush Deixa eu olhar lá Não vou olhar pra vocês Vou olhar ali no espelho Eu passo ele de blush Ó Ele fica bem vermelhinho Tá vendo? Ele tem um cheiro tão gostoso E ele é super dura Assim, não vou te falar que ele é duro o dia inteiro Ó, ali está ali embaixo Não vou te falar que ele é duro o dia todo Que... Nossa Não sei o que Mas assim Me serve, entendeu? E tipo, eu prefiro isso do que... Sabe? Fora que eu não tô, ó Fora de casa Um tempo Muito grande Então não tem o que Durar o resto da vida Entendeu? É só pra eu ir ali e tal Qualquer coisa eu passo de novo Mais tarde Sei lá Mas eu nem me esquento É só pra dar uma... Sabe? Agora Mas depois, conforme o dia vai passando Também Sei lá O meu... Minha cara já fica Normal Vermelhinha E não pálida Normalmente Só... Só no dia aqui Do aniversário do Thomas Que vocês vão ver Que, nossa Que assim Naquele dia eu talvez precisava De uma maquiagem um pouco mais Mas assim... Sabe? Porque foi difícil Aquele dia Eu me maquiei Mas depois Ah, não E suava, suava, suava Mas tava um calor Hoje ainda deu uma melhorada No tempo, sabe? Deu uma chuvinha Mas tava um calor Não, meu amor Ó Eu uso essa escova De cabelo Que é chips Que é chips Não que é lanche Ela quer chips Mãe Você pode colocar o chips no lanche Ah, eu posso colocar chips no lanche Sim Ela é uma escova Que ela é... Mãe Ah, não sei falar pra vocês o que ela é Mas, ó Mãe Ela liga, ó Diz, né O manual Que ela faz O cabelo não ficar tão... Mãe Mãe Ah, você pode colocar o chips no lanche Tá, eu vou pensar, minha princesa Tá bom? Eu vou pensar no teu assunto Diz que essa escova Faz o cabelo não ficar tão... Tipo, elétrico Sabe? Quando ele fica assim Tão Não quer dizer que elimina completamente Porque eu tenho esse problema com o meu cabelo Ele fica... Sabe? Mas... Não é que elimina totalmente Ele melhora Melhora Vou te dizer Sabe? Ó Que é isso que tava? Escova Ó Tão vendo o barulho? É a pilha mesmo Ó Aqui, né Deixa eu abrir Pra vocês verem Nem sei como abre isso aqui Gente Ah, eu não sei como abre Mas enfim Você troca a pilha A pilha é normal É porque não tá abrindo Engraçado Às vezes eu aperto errado Ao invés de apertar aqui pra ligar Eu aperto aqui pra abrir E sai Entendeu? É agora que eu quero que abra Ó, apertei errado Agora que eu quero que abra Pra vocês verem dentro Não abre Na verdade eu nem me lembro Onde que... Ah, tá aqui Abre aqui, ó Tá vendo? Tá assim Desliga aí pra mim, filhos Esse barulho tá mó chato A gente já vai lá fora, princesa Vou te levar lá fora um pouquinho Que agora tá bom de lá fora Não tá tão quente Nicolás, se você quiser andar de skate Agora tá bom, viu Não tá calor Igual tava ontem É isso, gente Esse é o meu... Minha maquiagem Mãe, mas você pode me... Mãe Você me pode... Mãe 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 E uma calça preta Oi, princesa Oi Tá, deixa Olha lá, Alice Dá tchau, Alice Tchau Tchau, gente Até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau